Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar do primeiro episódio da série The Sinner Que foi a série indicada pela Dana na última live que teve, foi a segunda série sorteada Eu assisti o primeiro episódio e vim aqui contar pra vocês o que eu achei, como é que foi, do que se trata essa série Do jeito que vocês já estão acostumados, mas caso você seja novo por aqui e não esteja acostumado com isso Primeira coisa, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito Lembrando que tem vídeos aqui no canal de segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da noite E live quinzenal, sábado não, sábado não, sempre às 8 horas Aproveita e ativa o sininho também pra você receber as notificações desses vídeos Segundo ponto que é bom lembrar que a gente tem agora um grupo no WhatsApp aqui do canal Pra você se manter informado de tudo que acontece no meio das séries, eu vou mandando informações lá pra vocês O link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo E a terceira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que esse quadro, se você ainda não conhece Eu faço ele assistindo uma série indicada por vocês, que eu nunca vi na minha vida Assistindo apenas o primeiro episódio e só, sem nenhum tipo de pesquisa e vim aqui comentar com vocês o que eu achei E dessa vez eu assisti o primeiro episódio da série The Sinner, uma série original da Netflix, eu tenho quase certeza disso E aí eu vim aqui contar pra vocês agora como é que foi Caso você ainda não conheça, a série, ela conta o seguinte, eu vou tentar resumir pra vocês pra não ficar muito enrolado esse vídeo Porque ela é uma mulher, The Sinner, se a gente traduzir literal, é o pecador No caso, a pecadora, porque a gente tá falando de uma protagonista feminina Ela é uma mulher normal, aparentemente, né, mãe, tem um filho ali, deve ter uns dois anos Tem um marido, é casado, os dois trabalham pro pai do cara, né, uma empresa ali que ele tem e tal E esse marido dela, ele é muito apegado aos pais Então a casa deles, a casa que ela e o marido dela e o filho moram É tipo no quintal dos pais do marido dela, no quintal dos sogros E eles jantam todas as noites juntos, desde quando eles casaram Desde antes deles casarem, segundo uma coisa que ela falou em uma cena ali no começo do episódio E aí começa a mostrar mais ou menos um dia deles Ali é um dia comum, só que ela tá reclamando um pouquinho Porque eles tão muitos anos de trabalhar sem férias, sem folga, sem nada, trabalhando sempre direto E ela quer tirar um dia de folga, um dia de lazer e tal, com ele e com o filho dele E aí vai os três pra uma praia, uma cidadezinha que tem uma praia ali e tal Eles vão lá pra curtir um pouquinho da praia E aí em um determinado momento, ela tá com o filho dela ali do lado, né, o marido dela, o filho dela Essa praia é bem pequena, aí atrás tem meio que um parque e tal E tem uma área delimitada d'água que as pessoas podem ir e tudo mais Uma praia bem pequenininha, tem uma galera ali aproveitando, umas crianças e tal Uns namorados, uns casais e tal E aí ela tá ali com o filho dela e com o marido E o filho dela tá ali brincando na areia Ela tá aqui com uma faquinha descascando uma, cortando uns pedacinhos de pera e dando pro filho dela e comendo Tá meio sol e tal, tá um dia comum de praia, todo mundo se divertindo, beleza, ok, tranquilo Na frente dela tem dois casais São quatro pessoas amigos, né, dois homens e duas mulheres, né, um casal de cada lado E os quatro estão conversando entre si, brincando, dando risada, escutando música e tal E aí uma das meninas desse casal que tá na frente dela Coloca uma música no celular que começa meio que a chamar a atenção dela E ela começa a prestar atenção na conversa E nessa conversa a menina fala que a música é do namorado dela, né, que tá ali junto com ela Fala que é do namorado da época da faculdade, ela colocou meio que pra zoar ele Porque é uma música, né, de antigamente e tal, que a música não é tão boa e não sei o quê E aí fica essa brincadeira E aí o cara, meio envergonhado, todo mundo começa a dar muita risada e tal Ele vai tentar tirar o celular da mão da namorada dele Essa cena toda acontecendo na frente da protagonista da série Ela fica olhando ali, prestando atenção só Cortando os pedacinhos de pera aqui, dando pro filho e prestando atenção E aí o cara vai tentar parar essa música que tá coisando E vai tentar pegar o celular da mão da namorada dele Ele meio que sobe em cima dela, porque ela não quer dar e tal E todo mundo rindo, brincando, né, uma brincadeira comum, sadia, normal, tranquila E aí, essa, a protagonista da série, ela fica puta E aí ela levanta e começa a gritar, sai de cima dela E eu tava com a faquinha ali, coisando a pera E aí já sabe o que que deu, né, começou a esfaquear o cara, mano E eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Tudo nada, absolutamente tudo nada Ela saiu e tal, começou a esfaquear o cara E enfiou a faca no pescoço e no peito e tirou E deu um monte de faca, todo mundo começou a gritar muito Todo mundo começou a correr, ninguém tava entendendo nada Ela ficou cheia de sangue E aí o cara começou a se tremer, todo mundo chame, todo mundo foi tentar socorrer E aí o marido dela foi pra cima dela, tirou a faca da mão dela e tal, não sei o que E falei, acho que foi muito surpreendente, foi do nada E aí vai passando algumas cenas ainda nesse primeiro episódio O cara obviamente morre, né, porque ele perdeu muito sangue, tomou muita facada Tô no pescoço, então, né, obviamente não tinha como sobreviver Aí chamou a ambulância, não deu certo Mas aí chamaram a polícia também, ela foi presa E ela tá num estado de choque Que não dá pra perceber muito bem Eu não entendi o que que ela tá sentindo Mas que eu entendi que ela esteja sentindo, o que tá passando por ela Ela não tá arrependida Mas ela também não entendeu por que que ela fez isso exatamente Ela sabe que ela fez, ela tem consciência Não é aquelas pessoas que, tipo, deu um apagão Ah, eu não sei o que que eu tava sem controle Não, não foi o caso, tá ligado? Ela do nada, ela sabe que ela fez isso Ela sabe que foi uma vontade dela Ela sabe que ela é culpada Ela falou que aceita a sentença dela Ela não quer nem advogado Ela aceita a sentença dela Mas ela não tá necessariamente arrependida Só que ela também não, parece que ela não entendeu muito bem Por que que ela fez isso Então ela tá meio confusa com ela mesma Mais dois detetives, eles são chamados pra cuidar desse caso E aí um deles, em específico, ele fica muito encucado Ele fala, mano, tá estranho isso, tá estranho É a mesma sensação que a gente tem aqui quando tá assistindo Tá estranho, tem alguma coisa aí que a gente não tá sabendo lidar muito bem Porque eles entrevistaram a menina Puxaram a ficha criminal dela e tal Não tem nada Era uma cidadã comum E do nada ela matou um desconhecido Com toda essa velocidade, com toda essa paixão Tanto que eles classificam como um crime passional Porque, né, se fosse só um assassinato comum Ela só daria uma facada, duas tava bom Mas ela deu muitas, ok? Ela acaba classificando como um crime passional Que é movido pela emoção e tal Só que como é que você tem uma ligação de emoção Seja ela positiva ou negativa Com um cara que você nem conhece Isso que não tava ficando muito claro pra ninguém E aí esse detetive, ele começa a ir atrás de toda a história De todo mundo envolvido e tal Pra conseguir alguma informação que possa fazer sentido Em toda essa história E aí no finalzinho desse primeiro episódio Ele acaba conseguindo uma confissão De um cara, do amigo do cara que morreu Que era o outro casal que tava lá O cara que tava ali Ele diz que ele teve Ele relutou muito pra falar isso Mas ele diz que ele teve a impressão De que quando a menina deu a primeira esfaqueada Que pegou no pescoço A primeira facada Como é que você fala assim? Na hora que ela deu a primeira facada no pescoço O cara segurou o braço dela Porque é reflexo, né? E ele é mais forte do que ele Então ele podia ter evitado as outras facadas Pelo menos Só que na hora que ele segurou o braço Ele olhou pra ela E segundo o amigo dele Segundo o amigo do cara que morreu Tava olhando essa cena Porque ele tava de frente Ele falou que teve a impressão De que o cara que tava sendo esfaqueado Conhecia a menina E na hora que ele olhou pra ela Ele meio que parecia que tinha reconhecido E soltou o braço dela E se deixou ser esfaqueado Foi essa a impressão que o amigo dele teve Só que ainda assim não tá muito claro Qual que é o relacionamento deles Porque ela já tinha falado A mulher que esfaqueou Já tinha falado que não conhecia o cara E realmente Aparentemente não conhecia mesmo Então ficou esse enigma aí no ar E esse detetive tá começando Aí atrás de pizzas Pra tentar entender o que aconteceu E aí foi isso que aconteceu Nesse primeiro episódio Bem resumidão mesmo E agora eu vou falar pra vocês O que eu achei, mano Ah, velho A primeira coisa Eu me surpreendi muito Por quê? Quando saiu essa série Muita gente me indicou Muita gente assistiu e tal Eu fui ler a sinopse Naquela época E eu lembrava que uma mulher Tinha matado um cara do nada E as pessoas estavam tentando entender o porquê Mas quando eu fui assistir Esse primeiro episódio Eu não lembrava mais disso Porque já faz tempo Meu humor é horrível E aí eu fui assistir Eu me surpreendi muito Eu não tava esperando Eu vi que ela ficou séria e tal Não sei o quê E eu achei que ela no máximo Ia tipo empurrar o cara Mas ela esfaqueou muito O cara E eu tipo fiquei sem ação na hora Falei O que tá acontecendo, mano? Sabe? Eu não tava entendendo nada E aí eu comecei a bolar Algumas teorias sobre isso Por quê? Quando ela levantou Um pouquinho antes de esfaquear o cara O que ela falou? Sai de cima dela Parece que ela tava desesperada Achando que o cara tava fazendo algum mal pra mulher E isso que eu tive a impressão Que ela tava sentindo naquele momento Então a minha primeira teoria Que eu não sei o que aconteceu ainda Só assistiu o primeiro episódio Então a minha primeira teoria Ela foi abusada quando ela era criança Ou agora em adulta Mas é mais possível quando ela era criança E aí como ela era mais nova Ela não tinha forças Pra tirar algum homem de cima dela Seja o pai Seja o irmão Que ela talvez tenha Um tio Um parente Um amigo do pai Enfim Ela pode ter sido abusada Quando ela era mais nova E aí ela carrega esse ressentimento com ela Obviamente com razão E nesse momento Que ela teve a oportunidade De ajudar alguém Que agora finalmente Ela tem força suficiente Pra tirar um homem De cima de uma mulher Que não seja ela Naquela situação Ela resolveu agir Meio que por impulso Porque teve um gatilho emocional Da época que ela foi abusada Essa é a minha primeira teoria E aliás Uma coisa que eu esqueci de falar É que nesse primeiro episódio Mostra alguns flashbacks De quando ela era mais nova Ela com o pai dela E mostra ela com a mãe dela também E tal Mostra ela rezando a ave maria Por isso que deve ser decina A pecadora Porque deve ter alguma coisa a ver Com religião Principalmente catolicismo Por ser ave maria e tal Então talvez tenha uma ligação aí Nesse título Nesses flashbacks Minha segunda teoria Eu achei que a mãe dela Tava morta no começo Porque só mostrou ela com o pai Mas depois mostrou a mãe dela Então o que eu pensei Segunda teoria Ela viu quando ela era criança A mãe dela sendo abusada pelo pai E ela não podia fazer nada Então agora que ela pode fazer Ela fez Minha segunda teoria E até então Essas duas teorias Pra mim encaixavam Por quê? Porque dá pra trabalhar Em cima disso Em cima desse sentimento Entendeu? Esse rancor que ficou guardado Esse gatilho emocional Dá pra trabalhar em cima disso Porém é uma série Meio que de mistério Entre aspas Vai ter um detetive Toda a razão por trás disso Eu não faria muito sentido Eu estaria muito óbvio Mas às vezes O óbvio é a resposta certa E aí eu cheguei no final do episódio E aí o cara falou Que o maluco lá que morreu Reconheceu ela e tal E aí foi que eu criei A minha terceira teoria Ele talvez seja um ex-namorado Que abusou dela Ou realmente ele é um estuprador E a namorada Ninguém sabia ali e tal Mas ele em algum momento Estuprou ela Ou fez alguma coisa Pra alguma amiga dela É por isso que ela De repente reconheceu Sabe? Não sei Por ele terem se reconhecido Ele já se viu em algum momento Mas essa pra mim É a teoria mais fraca Porque não faria muito sentido Seria óbvio demais E aí não faria sentido Todo o mistério do primeiro episódio E ainda assim Não faria sentido Porque ele não estava longe dela Ele estava muito perto E cara Como é que ele não Sabe? Tudo bem que ele estava Meio de costas A maior parte do tempo Mas não tem como Não ter reconhecido Sabe? A praia era pequenininha Dava pra ter visto e tal Então eu ainda acho Que não é isso Eu iria mais pela primeira Ou segunda teoria Mas essa parte De ele reconhecer ela Me bagunçou muito Então eu não sei muito bem O que pensar Mas analisando a história O que parece que a série Vai se tratar Nesse primeiro episódio é isso É esse mistério Em cima desse assassinato Pra tentar achar a relação Entre esses dois personagens E se de fato Eles realmente se conhecem Qual foi o motivo Desse assassinato Outra coisa a ser analisada É o elenco ali Os fatores nas peles Dos personagens E mano Pra mim Não tenho o que reclamar Não teve ninguém Tão excepcional além dela Assim Até porque ninguém Teve tanto espaço de cena Assim Pra se mostrar Um personagem importante Cada personagem foi muito bem Em cima do que foi proposto Pra eles Ela roubou muita cena Por quê? Ela toma remédio pra dormir E tal Ela não consegue tirar Uma música da cabeça Ela parece que tem Alguns problemas psicológicos E tudo mais Mas depois que ela Cometeu o assassinato Ela não fala muito Depois disso Ela não fica Muito tempo sem falar Não dá declarações Não fala o que aconteceu E tal Só que na expressão dela A gente vê que ela tá confusa Que ela tá com medo Mas que ela acha Que fez a coisa certa Ao mesmo tempo Então por isso que eu acho Que tá essa confusão Na cabeça e no coração dela Entendeu? E isso transparece muito E isso transparece muito Na feição Todas as vezes que ela aparece Em cena Os personagens também Pra mim estão impecáveis Dentro do que foi proposto Foram muito bem E mais um ponto importante É que se eu não me engano Só tem oito episódios Só teve uma temporada Não sei se vai ter a segunda Mas oito episódios Então história curta Isso dá muito ânimo De continuar assistindo Porque eu sei que não vai ter Muita enrolação Eu sei que não vai ter O detetive chegando perto E descobrir Ah não era isso Vamos voltar a estar com a série Vamos pesquisar tudo de novo Não vai ter isso Sabe? Deixaram uma série curtinha Com apenas oito episódios Pra realmente não ter essa enrolação Pra ser uma série direta Uma série dinâmica E que nos envolva Pra ir pra dentro da história E eu achei isso muito bom também É um ponto muito positivo E é isso também Não tem muito o que analisar Eu sei que a história Foi chocante Ela não é nenhuma novidade Eu acho pelo menos É um mistério De um assassinato E tudo mais A diferença é que dessa vez A gente tem uma certa empatia Com a assassina Mas a gente tem uma confusão De sentimentos também Eu empatizo com ela Porque ela parece ser uma pessoa boa Talvez tenha sido só um surto Mas ao mesmo tempo Será que ela tá escondendo alguma coisa? Será que ela é um psicopata? Então eu não sei exatamente Como me sinto em relação a ela Do mesmo jeito que parece Que ela não sabe Como se sente em relação A essa situação Então tem essa troca De sentimentos aí De quem tá assistindo Com quem tá representando Na tela Que no caso É a mulher que matou o cara Mas foi basicamente isso Então assim Dana Obrigado pela sua indicação Eu curti muito Foi muito melhor Do que eu esperava que fosse Porque eu não lembrava muito bem O que esperar Desse primeiro episódio E me surpreendeu bastante Me chocou bastante Normalmente quando tem Uma cena dessa forte assim Que sabe Que te prende Que te arregala o olho E a boca ao mesmo tempo E você prende a respiração Por alguns segundos Sempre que tem uma cena dessa No primeiro episódio É porque a série continua boa Depois de um tempo Pelo menos Segundo a minha experiência Então eu curti pra caramba Obrigado pela indicação Dana E eu indico pra todos vocês Assistam The Sinner Tem na Netflix Oito episódios Se eu não me engano Vai ser rapidinho 45 minutinhos o primeiro E eu acho que definitivamente É uma série que vale a pena E que eu pretendo muito Continuar assistindo Pra ver o desenrolar Dessa história aí Se você já assistiu The Sinner Falei alguma besteira Falei alguma coisa certa Vale a pena continuar Vendo os próximos episódios O final realmente é muito bom Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Se você ainda não assistiu Vai lá Assiste esse primeiro episódio Depois volta aqui Me conta o que você achou Não esquece de curtir o vídeo De se inscrever aqui De se tornar um apoiador Clicando aqui em cima De entrar lá no grupo do WhatsApp No primeiro comentário aqui Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final Até a próxima Valeu